O que é a iniciativa? O propósito da educação é formar pessoas para o mercado liberal. Nós sabemos muito bem que educação não é isso e, felizmente, o meu discurso não vai preparar ninguém para o mercado liberal, mas talvez para a vida ou para amar pessoas ou por muita outra coisa. Eu quero começar com o livro-meu, o meu primeiro romance, o último cabo de lista de Lisboa, que me ajudou a compreender o que eu queria fazer na minha escrita e na minha vida. Foi publicado originalmente, em 1996, em português, embora eu tivesse escrito em inglês. Tive a ideia para este livro durante uma visita aos meus pais em 1989. No quarto, onde a minha mãe guarda os seus livros de arte, encontrei um lindíssimo volume sobre iluminuras judaicas. Eu não sabia absolutamente nada sobre essa tradição milenar e decidi escrever um romance sobre um pintor, pintor de iluminuras que estava a viver em Lisboa antes da Inquisição. Antes da Inquisição, porque o rei Don Manuel confiscou todos os livros hebraicos. E descobri, ao fazer pesquisa para este romance, o Massacre de Lisboa de 1506, em que dois mil cristãos novos foram mortos e queimados no Rocio. Isto aconteceu em abril de 1506. Quase ninguém em Portugal sabia deste massacre. Eu sei porque eu perguntava aos meus amigos o que vocês sabem do massacre de Lisboa e ninguém podia responder. Agora, acontece que tenho uma personalidade bastante subversiva. Eu gosto de falar de assuntos que as outras pessoas, particularmente as pessoas com poder político e económico, preferiam esquecer ou branquear. Ainda por cima, penso que é muito importante falar dos crimes contra a humanidade, obviamente. Infelizmente, no nosso mundo, escrever sobre assuntos que as outras pessoas preferiam esquecer pode-nos criar problemas, pode-nos levar a uma acusação da colúnia ou da traição. No mínimo, a maioria das pessoas ou as editoras vão pensar que perdemos o juízo e não vão apoiar os nossos projetos. O meio manuscrito para o último cabelista de Lisboa, escrito em inglês, como eu mencionei, foi rejeitado por 24 editoras norte-americanas. Lá nos Estados Unidos, o problema era geográfico. Geográfico, desculpem. Porque vocês que conhecem os Estados Unidos sabem muito bem que para os americanos o mundo começa em Califórnia, e Uai, e acaba em Maine, e Boston. E Portugal, em 1506, era muito longe do mundo conhecido. Teria sido muito mais fácil se eu tivesse escrito ficção científica sobre Marte ou Vênus, etc. Uma ideia louca salvou-me, que é a prova de que às vezes são as ideias loucas mais importantes da nossa vida. Eu decidi mostrar o manuscrito a uma editora portuguesa. Mas nessa altura, estou a referir a 1995, eu não sabia nada sobre o mercado literário português. Nem sabia os nomes das editoras. Pedi listas das editoras de dois amigos meus, e o nome em comum era Maria de Piedade Ferreira. Enviei o manuscrito para ela. Vou reduzir uma história muito complexa a uma frase. Ela aceitou o manuscrito, publicou a introdução portuguesa, a primeira edição da introdução portuguesa, em abril de 1996. Um milagre. Foi um sucesso em Portugal, e hoje em dia tenho edições em 23 línguas, e o livro foi um best-seller em 12. Mas eu não quero falar do sucesso do livro. Em vez disso, quero falar sobre o que o último cabo de lista de Lisboa me ensinou. Que adoro escrever sobre as pessoas que têm sido sistematicamente silenciadas, discriminadas e perseguidas. E, em muitos casos, completamente esquecidas pelas gerações futuras. Eu gosto de escrever sobre as pessoas que não têm voz, que perderam as eleições e as guerras, que perderam os seus territórios e países. No último cabo de lista de Lisboa, eu exploro o momento-chave na história dramática e trágica dos judeus portugueses. O massacre de Lisboa. No caso do meio-livro, Goa, o guardião da Aurora, explora a Inquisição em Goa, que perseguiu índios convertidos à força e cristãos novos de 1560 até 1812. No caso do meio-romance à procura da Sana, falo dos palestinianos que perderam os seus territórios e foram quase esquecidos pelo resto do mundo durante décadas. E tenho vários outros romances que falam de pessoas perseguidas ou povos sistematicamente silenciados. Em geral, falamos pouco sobre estes crimes quando foram cometidos no nosso país, quando fazem parte da nossa história secreta. E quando atrevemos-nos a falar deles, somos tratados como loucos ou chatos, ou pior, mentirosos. Porque quem silencia outros povos, etnias ou minorias, não está nada disposto a reconhecer os seus crimes. Por exemplo, um assunto sobre o qual raramente falámos em Portugal é a destruição dos territórios africanos nas guerras coluniãs e os mortos nesses conflitos. Qual é o número de mortos nas guerras coluniais em África? Eu fui à internet pesquisar, li vários artigos de encyclopédias, li exertos de textos históricos sobre o período. Todos os artigos que eu consultei indicam por volta de 8 mil mortos. Parecia-me um número absurdamente baixo e descobri, ao fazer mais pesquisa, que estes números só correspondem aos portugueses mortos, tropas portuguesas e outros diretamente envolvidos no conflito. Os africanos não aparecem nas estatísticas. Finalmente, depois de uma hora de pesquisa, encontrei estes números seguintes. 50 mil africanos mortos em Angola, 10 mil em Moçambique. São figuras corretas? É impossível dizer porque não há quase nada escrito sobre o assunto, pelo menos na internet. Uma coisa é certa. Estes africanos estão muito esquecidos. Talvez sejam muito inconvenientes a certas pessoas em Portugal mencionar os 60 mil africanos mortos e talvez seja inconveniente para os líderes africanos também. Não sei. É só uma especulação. Mas não quero culpar só os autores dos artigos que eu consultei na internet. Lacunas e distorções deste tipo são muito comuns em todo o mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde eu nasci e cresci, quantas pessoas morreram na guerra entre a Vietnã e os Estados Unidos? Segundo os artigos, 50 mil tropas americanas e 8 mil outros americanos. Como vocês devem saber, há um momento muito bonito e muito comovente em honra destes americanos mortos na guerra. E os vietnamitas? Garanto que 99,9% dos americanos não têm a mais pequena ideia. Segundo os historiadores, pelo menos um milhão de vietnamitas foram mortos. Talvez 1,5%. E um meio milhão de cambodianos e laucianos. Sim, por cada americano morto no conflito, ao menos 20 vietnamitas perderam a vida. Infelizmente, não há monumentos dos Estados Unidos em honra deles. Nem filmes, nem romances escritos sobre eles. Não seria importante ver um filme ou ler um romance contado do ponto de vista dos vietnamitas? Eles não têm direito de ter as suas histórias ouvidas nos Estados Unidos e no resto do mundo? Talvez os heróis nas versões americanas, os Rambos e os John Waynes, não fossem tão corajosos e íntegros nas versões dos vietnamitas. Este é o primeiro mapa que eu queria mostrar. Representa as línguas indígenas faladas no Brasil. Coloquei porque penso que talvez os Estados brasileiros tivessem estes contornos ou contornos semelhantes se o Colombo não tivesse descoberto, entre aspas, claro, o novo mundo. Hoje em dia, os povos indígenas do Brasil perderam quase a totalidade dos seus territórios. Em muitos sítios, são em vias de extinção. Então, a descoberta do Brasil foi um acontecimento maravilhoso, uma proeza gloriosa. E a construção do país, desde o século XVI até hoje, foi uma realização espetacular? Pois, hoje em dia, o Brasil é uma potência mundial, entre as dez maiores economias do mundo. Do ponto de vista dos povos indígenas, o desenvolvimento do país foi um desastre. E também, não vamos esquecer, do ponto de vista dos escravos africanos também. Mas, durante séculos, a história do Brasil não foi contada do ponto de vista dos povos indígenas ou dos escravos. E nos Estados Unidos? Milagre. Esta mapa representa as línguas indígenas faladas nos Estados Unidos antes da colonização pelos europeus e os seus descendentes. Quando eu andava na escola, na Idade Média, os professores nos ensinaram que a colonização da América foi uma gloriosa aventura. Que os puritanos e os outros primeiros colonatos riscaram a vida para tentar encontrar a liberdade que eles não tinham encontrado e conseguido na velha Europa. Para construir uma nova e melhor sociedade. E as famílias que mudaram progressivamente para o oeste do continente, que estabeleceram agricultura e comércio para além do Rio Mississippi, foram sempre descritos como corajosas. Mas como é que eles conseguiram estabelecer enormes e ricas quintas em Missouri, Nebraska, Colorado, Kansas? O governo federal americano vendeu milhões de terrenos a estes imigrantes para preços absurdamente baixos, como um incentivo, obviamente. Mas de quem pertenciam estas terras? Pertenciam aos americanos indígenas, aos índios. Há quatro anos estivemos no Val do Monumento, em Utah. E o Val do Monumento é aquele sítio que aparece nos filmes de John Ford, com o que chama-se Boots, em inglês, aquelas montanhas rochosas em formas esquisitas. E é um parque dirigido pelos índios. E, por isso, quando se entra, nós temos que ter um guia, um guia representante dos dirigentes. E nós falávamos com ele sobre o Val, e falávamos, porque para os índios tem um sítio sagrado, e falávamos sobre os filmes de John Ford. E ele disse, eu não vejo esses filmes. E porquê? Porque os índios são sempre os maus de fita. Os filmes não representam nada sobre a cultura e as tradições dos índios. Até os anos 60 do século passado, as histórias dos índios americanos não foram contadas pelos historiadores, descritos em romances ou filmados. E ensinados nas escolas? Não nos anos 60 ou 70. E talvez hoje em dia, mas eu duvido muito. Eu nunca aprendi nada de interesse sobre os índios na escola, nada sobre os seus costumes, cultura, história, religião. Falar de colonização como um desastre ou genocídio foi considerado uma loucura, ou uma traição aos Estados Unidos. Resumindo, a nossa perspectiva sobre povos, guerras, eleições e todos os eventos mais importantes da história é muito manipulada pelas necessidades políticas e sociais do país no qual vivemos. As necessidades dos nossos governantes e das grandes empresas. Um último exemplo. Nelson Mandela. Pensámos de ele hoje em dia como um homem íntegro, de um carisma excepcional, um verdadeiro estadista. É, de facto, um dos meios heróis. Mas uma geração de brancos na África do Sul cresceu pensando de ele como um inimigo, um comunista perigoso, um diabo negro. Foi classificado como terrorista pelo governo, e tem pelos países amigos da África do Sul. Foi classificado como um terrorista pelos Estados Unidos até 2008. Sim, 14 anos depois das primeiras eleições democráticas na África do Sul, Mandela finalmente deixou de ser classificado como terrorista pelo governo norte-americano. Onde quero chegar com esta história? É que os historiadores da África do Sul e dos Estados Unidos, e de muitos outros países, ainda falariam do Nelson Mandela como terrorista e comunista perigoso, e diabo se Mandela e os seus colegas tivessem perdido a sua luta para acabar com o apartheid e estabelecer um país democrático. Os textos escolares da África do Sul falariam dele como um inimigo, e provavelmente seria completamente esquecido nos textos escolares nos Estados Unidos, em Portugal e no resto do mundo. Nesse caso, para contar a sua história de uma forma honesta, honesta e fiel e completa, Mandela precisava de um historiador ou romancista diferente, uma pessoa com a capacidade de resistir às manipulações e à propaganda, e que teria a coragem de ser acusado de traição ou de doença mental, que riscava perder os apoios da sociedade e perder o seu trabalho. Mandela teve sorte, conseguiu vencer a sua luta, mas há milhões de pessoas como ele que foram silenciados e diabolizados e que ainda não conseguiram contar e divulgar as suas histórias de uma forma completa e honesta, sem preconceitos. É assustador pensar que a nossa imagem dos sul-africanos, palestinianos, israelitas, portugueses, chineses, etc., podem ser tão facilmente manipulados e distorcidos para atingir os objetivos dos governos, dos aliás com poder. Mas é a realidade. Lutar contra esta situação, corrigir as manipulações, responder às colúnias, parece-me um projeto muito valioso e importante. E não é um projeto só para romancistas e historiadores. Todas as pessoas, independente de sua profissão, podem contribuir. Cientistas, economistas, professores, artistas, médicos, advogados, carpinteiros, psicólogos. Dito de uma outra forma, os primeiros ministros e os presidentes do nosso mundo, a elite, não precisam de mim ou de si. As pessoas com muito dinheiro e poder já têm muita gente que vão escrever os seus discursos, conduzir os seus carros, provar que as suas teorias económicas são corretas, ensinar os seus filhos nos colégios privados, produzir novos dispositivos tecnológicos para que podem ter acesso mais rápido e fácil à internet, criar publicidades para os seus produtos, investigar as doenças às quais estão sujeitas e contar a história do seu ponto de vista. Os vencedores do mundo já têm todo o apoio que precisam em todo o mundo, por razões óbvias. Se apoiarmos as elites do mundo, vamos receber os benefícios, poder, visibilidade e prestígio. Vamos ter os nossos projetos financiados e premiados. Mas quem precisa do nosso apoio são as pessoas sem voz, as pessoas discriminadas e esquecidas. Quem precisa de si e de mim são os vencidos. Obrigado.